E o nosso BAPT VUPT hoje é com a Anitta e Regiane, quero saber... Não vem de vim das duas. A revista tá em peso hoje aqui, hein? É. Não vem nenhuma das duas dizendo de... Ai, eu não tava tensa, eu não sabia o que fazer. Nossa Senhora! Essa conversa já não cola mais. Tensa. Quem assistiu da outra vez, acho que viu bem, né, o que aconteceu comigo. Mas não ficou uma delícia? Ficou bom, eu vi. Eu te falei que ficou ótimo. Só que ficou saborosa. Agora dá uma olhada aqui na temperatura das mãos. Essa mão tá quentinha, é a sua. A Anitta tá gelada. Mas é porque tá frio. Tá frio aqui no estúdio, eu tô muito mais comprida. Não, mas olha, eu vou te chamar uma coisa. As duas se saíram muito bem, porque estão nessa fase. É, já estamos na segunda fase, já é uma vitória, né, Anitta? Não, pra mim, então, Nossa Senhora, né? Eu já tô feliz de ter chegado até aqui, pela verdade. Você cozinha e tudo, a gente sabe que gosta de cozinhar. Agora a Anitta... O fator emocional é fortíssimo. Não, emocional é terrível, é loucura. Mas a Anitta acaba assim, ai, meu Deus, se eu ganhar, o que eu vou fazer depois? Não sei, Anitta, vai pensando agora. Ó, pensou? Pensei. Pensou bem, ó. Vai fazer o quê? Gente, eu vou fazer uma coisa que a gente faz em casa mesmo, porque a proposta é essa, né? Quando a produção entra em contato com a gente, a ideia era fazer coisas simples que a gente faça em casa. Então, eu vou fazer um omelete com legumes. Aquele bem composto, entendeu? Com sustância. Com sustância. Com sustância. Aí tem algumas coisinhas aí gostosinhas pra dar sustância. E você vai fazer o quê? Eu vou fazer um doce. Eu pensei num docinho rápido. Sabe aquele momento de desespero que a gente quer comer um doce, mas... Você tá engado, faz assim, um docinho, agora caia bem, né? Não quer ter trabalho, sabe? Aquela coisa rápida, que você não quer esperar muito, não quer esperar esfriar, né? Porque acho que essa é a proposta também, 15 minutos, não tem tempo de esfriar nada. Não dá tempo de nada. Então, eu vou fazer uma tortinha de banana. Eu gosto daquelas... Igual a pretensão. Olha a pretensão da pessoa. Parecida com aquelas, né? De fast food. Aí vou colocar um sorvetinho pra dar um agrado. Para, meu Deus, para ver. A gente nunca sabe. Nunca. Ó, sabe o que eu achei legal? A gente, primeiro, eu trabalho com a Rê todo dia, 10 horas da manhã, no Revista da Cidade. Aí eu falei pra ela, o bacana disso aqui vai ser um doce e um salgado, né? Pronto. Tô vendo a sobremesa. Então, assim. É? É, tá completo. Isso é divertido. E a gente tá torcendo uma pra outra, assim. Vamos ver o que vai dar. Não, a gente vai se divertindo. Não é, Cátia? É esse quadro. Essa é a ideia. Pra juntar os apresentadores e todo mundo se divertir. Eu acho que é isso. Essa é a ideia. Quando a pessoa, por exemplo, no dia que a Regiane ganhou. Eu encontrei com ela no outro dia, que eu tava na maquiagem, ela tava sendo revista. Eu falei, mas tava bom mesmo? Eu falei, claro. Eu já fui morrendo aqui com essa turma. Jura? Que a gente faz tão rápido, né? Mas tava bom então, gente. Tava de vindo. A gente não dá tempo de assimilar, eu acho. Eu acho que não. Mas é tenso. É gozado demais. Bom, vamos rodar a vinheta. Vamos deixar um papo de comada aí que vai até amanhã. Olha lá, voltou. Essa aqui já tem um copo d'água a cada uma. É água mesmo. É água, né? Estamos no ar, né? Estamos no ar. Mas aqui é no ar ou fora do ar? É quase igual. Eu achei que era vinheta e rodava aquele vídeo, mas não tem outro vídeo pra rodar, né? Não, porque todo mundo já conhece. Sim, já fomos apresentados. Não, eu pensei que ia fazer, tipo, os piores momentos, assim. Não, não. Eu tô com a ideia. Eu botando o dedinho na boca, coçando aqui. Eu tirando metade da carne da panela. A gente adorou que eu fiz isso. Gente, hoje tem mais, tá? Você fez isso? Mas hoje vai ser do nariz que eu vou tirar. Hoje vai ser... Hoje o grande final vai ser esse aqui, ó. Vai ficar bem salgadinho. Faltou sal da outra vez. Não, faltou sal do Mauro. O meu tava salgado demais. O meu tava bom. É, vou ter que pegar outra coisa. Imagina o tanto que eu ri todo dia. Não faço ideia. Minha tia, eu tenho Anitta. Que é basicamente... Mais ou menos ali. Tá com mais óculos. Vamos no paro ímpar? Vamos. Vamos ver quem começa. Você vai começar pelo doce, pelo salgado. Normalmente começa quem tá pro lado de cá. Ah, é? É. Só pra dar pra mais a gente inverter sempre tudo. Entendi. A gente botou a ordem lógica, né? Não, não, não. Paro ímpar. Ímpar. Par. Rostou, par. Já. Eu não disse? Começa sempre quem tá pro lado esquerdo. É só pra dar mais trabalho. Pra dar mais trabalho pra gente inverter tudo. Deixa eu inverter tudo. Ah, eu não sei se é melhor começar ou não. Ah, é porque a gente já tira da frente. É, né? Já relaxa depois, né? Mas você tá acostumada. Arreio. Enquanto você, Cudinha... Oi, Cudinha. Oi, Cudinha. Você veio ajudar? Eu vou ajudar também, oi. Enquanto você, Cudinha, em casa, estão seus filhos perguntando, falando. E aqui tem a gente. É verdade. Carla. A diferença é que lá não tem tempo. Tem dois pontos. E a gente não tá... Ó, o ovo também aqui da Anitta. A gente não tem tempo e não tem tanta gente assistindo, né? Se você fizer alguma coisa errada, ninguém vê, né? Ah, mas você já tá acostumada. Muito bem, gente. Muito bem, gente. Muito bem, gente. Obrigada. Oi, tia. Tudo bom, querido? Olha só. Como é que é? Peraí, deixa eu ver. A gente vai fazer toda a sequência, tá? Tudo bom? Deu mais. Com isso? Tudo eu sei. Não, não. Não tô comendo. Peraí, deixa eu ver o que vai ser aqui. Eu falei de botar na boca, botar no cabelo. Ajuda bem. Entendeu? Não vamos apressar, eu peguei. Não, não apressa não, que eu fico atrapalhada, hein? A sua é a de baixo. Peguei a panela pesada na mão da tendinete. Doeu. Você tem panela de tendinete? Tenho, menina. Dá uns bravas ainda. Ah, eu não sei, viu? Eu acho que eu durmo numa posição ruim, sabe? Eu cheguei a essa conclusão de que eu faço uma coisa estranha com a mão quando eu durmo, assim, e acaba inflamando, sei lá. É, eu acho que deve ser isso. É, eu também faço coisa estranha com a mão quando eu durmo. Sabe que às vezes é de dirigir, né, diz que o ar-condicionado do carro também pega. Sabe que às vezes, né, é de bordar. Você gosta de bordar também? Gosto, gosto. Então, como a gente bode, aí você fica muito tempo assim, ó. Segurando. E aí, a tia sabe, né? É que já faz tanto tempo que eu já nem sei mais. Bom, deixa eu só organizar a sequência das coisas. Ó, não tá faltando nada. Aqui, só explicar um ingrediente que eu não vou incluir aqui. É. Quem é você mesmo? É a Clara. É a Clara, tá. É. Aqui. Kátia. Ela me chama de Carla, mas eu sou a Kátia. Eliana, só cuidado que caíram dois pontos ali, acho que da turma. Ah, são duas buscadas, tia. É, dois? Ponce e Marta ali, né? É, lá, dois pontos. Ele tá falando lá. Era o meu e o da tia. Aqui tem um ingrediente que é o limão, que eu não vou usar agora, não estranhe. Não é que eu vou esquecer, não. É que eu já coloquei ele aqui pra banana não ficar preta, tá? Tá bom. Mas ele serve também pra dar um saborzinho ali, quebrar um pouquinho do doce, tá? Então, o que estiver pronto pra gente começar a contar o tempo, você avisa. Isso aqui é no final. Você sabe que agora aqui na semifinal mudou o tempo, agora é seis minutos. É verdade, é pra dificultar. Mas ele é terrorista, tia. Mas não é, Carla. Não. É verdade. Não é, não. Não, não avisaram não, hein, gente. Pelo amor de bem, com essa, não. Tá, deixa você aqui. Pronto. Tá, pronto? Pronto. Peraí. Aí, pronto. Olha, já foi 15 minutos só de arrumação, né? Não, tem que organizar. Mas quanto mais a gente fizer isso, melhor. Vai, vai, vai ela pra lá, puxa pra cá. Parece eu em casa, com os meus bibelos. É pra ver o tamanho, tia. É que isso aqui é maior. Tia, eu já dei tanta risada hoje, gente, que eu tô chorando o dia inteiro. Por quê? Eu tive uma crise de riso hoje. É verdade. Antes do programa. Eu não sei até agora o que foi que falaram pra ela. Por que você riu? Ela disse, será que eu posso falar? Eu dei um... É mais um fora aqui, eu dei mais um pra minha lista. O Matheus tá aqui. Ele viu também a crise. O que ela fez, Matheus? A crise de riso que eu tive antes do programa começar. Você fez... Você tá pagando o liquinho. Eu recebi o convite de aniversário do filho de uma amiga da produção. Uma amigona, assim. Amiga, bem amiga mesmo. Bacana. E aí, eu... Deixa eu contar antes de ligar, que não vai queimar panela. Aí, é bonitinho que as crianças de 4 anos já estão escrevendo alguma coisa, arriscando a fazer uns números. Tem muita escola que já tá começando a alfabetizar nessa fase hoje em dia, né? E aí, quando eu abri o convitinho, eu sempre falei, nossa, eu não acredito que ele já tá fazendo 4 anos e tal, né? Aí, eu falei, ah, que bonitinho foi ele que escreveu. Eu falei, não fui eu. Gente, a minha letra é dela. Eu falei, a minha letra é feia mesmo. É só te falar que eu começo a chorar de rir. Foi tão engraçado que foi muito espontâneo. Eu fiquei uns 10 minutos antes do programa, mas eu chorei de rir num nível tão elevado. Aquelas coisas... Morrou toda a minha maquiagem. Foi um ótimo que voltava a maquiagem. 90% de chance de acertar. Que horror, né? Que fofa, querida, você tá começando a alfabetizar. Eu quis fazer um comentário bonitinho. É, então, eu quero... Fala lá, eu começo a chorar de rir. Eu tenho esse problema. Bom, vamos começar? Bom, vamos lá. Eu vou deixar esquentando o óleo, bem pouquinho, porque depois que ficar pronta a tortinha, tem que fritar logo. A gente sabe que esse fogão, né? Mas no 2 é bem fraquinho, tá? Ele é bem fraquinho, melhor deixar no 3. Então, se começar a queimar o óleo... Pode contar? Pode. Contando. Falendo 15 minutinhos. O que o diretor falou? Não tem desculpa. Não tem desculpa aqui. Não sei. Acho que é pro que você fez. Não, não foi, não. É pro óleo. É só falta. Pro óleo. A outra também gosta de... A banar a brasa, né? A tia gosta de fazer um óleo. Cristo. Ai, mas foi muito engraçado, viu? Eu garanto a vocês que foi um momento... E ela falou o que, né? Ela falou de rir junto comigo. Ela é zoeira pra caramba, ela não tá nem aí. 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 Esse é açúcar? É. Ai, que gosto. Para, tia. Já tô achando que eu tô falando coisa errada aqui. A dificuldade aqui é falar e tudo bem. Eu falei, nossa, peraí, será que açúcar mesmo? Por isso que ela separou tudo certinho. Será que tá bom de farinha? Ela deu uma parada, meu Deus, é sal. Agora, noz moscada. Você põe noz moscada com a banana? É, um pouquinho. Dá um toquezinho, viu? Dá um toque interessante. E a banana tem que ser madura ou verdinha? Ou tanto faz? Mais madura. Ela tem que ser mais madurinha. E tanto faz, viu? Eu fiz com a prata, fiz com a nanica. As duas deram certo. Aí você tem que ver só o tamanho da banana pra calcular direitinho a quantidade dos ingredientes. Porque tem bananas e bananas, né? Às vezes você chega no mercado, a banana prata tá miandinha, de repente você chega e a banana danica tá gigantesca. Uma banana dá pra duas, né? Como se fossem duas. Eu acho tão gozadinho que a banana danica chama danica e ela é enorme. E ela é gigante. É verdade, tia. Não é verdade? É verdade. Ela é grande, ela é a maior da turma. De danica ela não tem nada. De danica ela não tem nada. É a maiorzinha da turma, né? Não é, Branguinha? Não, maior é a banana da terra. É maior ainda que a delícia? É. Olha. Banana da terra é gigante. A banana da terra é maior. Fica bom fazer um purê, né? Eu adoro, né? Eu adoro também. Uma farofa de banana da terra. Muito bom. Eu adoro farofa de banana da terra. Fica bom, né? Combina muito com peixe, né? No Nordeste eles usam muito banana da terra. Eu adoro. Um braço com peixe, faz aquele purêzinho. A banana se deixa, ela fica em pedacinho ainda? Ela fica. Eu gosto de sentir a banana. Tem gente que faz mais um purêzinho, vira quase uma geleia mais grossa, assim. Mas eu gosto de sentir os pedaços, né? Não só o sabor. Senão fica parecendo que você fez ali um, sei lá, melequinha e saborizou, né? É. Eu gosto de sentir a fruta, como são nos fast foods. Como é nos fast foods. Fala, amor. Eu não tenho até concordância. Oi, gente. Fala uma coisa. Você vai ser do interior, né? Eu sou do interior. Você gosta? Mas mora o Capitar. Mora o Capitar. Eu sou essa pergunta. Ah, só não. Mas agora ela tá indo pro interior de novo. Ah, você vai morrer. Claro que eu também. Eu vou. Eu tenho o interior meio aqui, do pezinho aqui, né? É um passo do interior. É. Bem perto do interior, com um pouco mais de trânsito, né? Ai, meu Deus. Que amagreça. Um pouquinho só. Mas nessa cidade, difícil saber onde você vai, que não tem trânsito. Ah, é verdade. Eu só ando de metrô agora. Mas no metrô é rápido. É rápido. Inclusive, eu vim de metrô e não lavei a mão, tá? Que eu vou dizer pra todo mundo que tá em casa. É mesmo uma juliana, cara. É só um diferencial. Mas por que você veio tensa? É só um diferencial. Mas por que você tá tensa? Eu não tô atormentada com essas coisas? Um pouquinho. Por quê? Mas eles falam. É. É que acho que foram das redes sociais e falaram, ah, deixa eu quero, deixa eu quero. Mas eles falam. Não, é que a gente cozinha aqui no Nervoso e outra, gente. Eu sou cozinheira de casa. Quando a gente cozinha em casa, a gente põe a mão no ovo. Ah, mas o que põe na boca? É um amor de um. Entendeu? É assim que funciona a vida, não é, Gatinha? Eu não põe a mão no ovo, põe na boca. O que você põe na boca, assim, quando você tá em casa? Manteiga, a batatinha, a palha. Pode pegar também, ó. Eu não quero agora. Pode pegar. Olha, ó. Agora eu vou o quê? Vou embora? Tá bom, vou lavar a mão. Pronto. Mas a gente lava a mão depois. Vem, vem. Vamos lá. Vou lavar a mão. Aí eu coloquei aqui o amido. Ela não fica muito doce. Amido é coisa pra se guardar. Amigo. Debaixo. Amigo. Amigo. Isso aqui é amido. Aí que eu falo meio anasalada, amigo e amido, pra mim é a mesma coisa. Vamos lá saber, né? O que a tia guarda debaixo de sete chaves, né, tia? Ah, não tem nada. Fala isso que ela responde. Não esquece que o Armando já passou pro outro lado. Já passou dessa com uma melhor, né? É, tá ligado. A amido riba com o sabido, né? É, então agora... Ele é uma graça. Você já viu, rapaz? Sabino! Então, mas você já viu? Conheço o Sabino. De porte atlético. Porte atlético até eu achei engraçado. Quem que é o Sabino, gente? É o Sabino. O motorista lá? Não, aquele já passou, o Nunes. É o Nunes. Ele trabalha lá no Ingest. Não sei quem é, não. Sabe sim, você já viu, é um fortinho. Ah, então depois é de apelido, alguma coisa assim. Você acha que ele é uma pessoa assim? Você não acha que ele parte? Ele é uma pessoa ingesta. Não, não, você não garra também. Ingesta. Depois eu agitou. Tá, tá bom. Ah, já fritou? Deixa eu chegar aqui. Exfritou muito rápido. Então a gente tá quente, não tá? Tá muito quente, é. Mas eu não vou deixar queimar, não. Então aqui você já... Ah, já esfriou até o chão? Já, eu até abri ele numa forma. Pra facilitar? É, quanto tempo eu tenho, gente? Quanto? 5 minutos e meia. Ah, mas já tá quase pronto. É, agora falta enfeitar o peru. Ah, vai ter peru também? Que graça. É pastel peru. Peru a gente fala, enfeita esse peru aí. É, enfeitar o peru é enfeitar a receita. Ah, enfeitar a receita, é verdade. Porque tem gente só enfeitar as coisas do Natal. No Natal. Tem que deixar tudo sempre arrumadinho, organizadinho. A Eliane fica concentrada, né? Eu fico. Você não quer fazer mais um? Fica um cada um? Não, ainda mais quando eu... Você não quer fazer mais um? Fica um cada um? Sim, tem, tem. Ah, só não tem prato pra não. Fica a ser. Fica a pegar mais um. Pega mais um pratinho, então, que eu faço dois. Ô, Tutu, pega mais um pratinho, por favor. Obrigada, tia, que eu tenho meio trauma com óleo, sabe? Você tem trauma com óleo? Eu tenho. Quando eu mexo com óleo, eu fico meio tensa. E você se queima? Eu me queimei já. Olha a minha mão que bonita aqui é por causa disso. Foi com óleo? É, mais um pratinho, porque a pedinte pediu mais um. Aí fica um cada um, né? Fica um cada um. Mas não foi agora que ela se queimou, não. Cadê o sorvete? Não, isso aqui já faz tempo. Eu tinha 18 anos, já faz tempo. Ah, o que? Só de três anos. É, os seis meses. É, mais ou menos só 20. Pelo amor de Deus. Já faz 20 anos. Faz pouquinho. Faz pouquinho. E aqui? E ver. Fica aqui, vem. Fica meio confuso tudo aqui, né? Por que é confuso? Porque a gente fica pegando as coisas e não tira. É que em casa a gente costuma ir tirando as coisas da frente, né? Aqui não dá tempo. Então fez, fez, não fez, não dá tempo. E você leva com um sorvete de? Com um sorvete de creme. Cadê a água? Vai. Vai ficar bom, hein? Olha, limpa. Um sorvetinho de creme. E a canela você coloca no pastel ou no sorvete? A canela eu coloco no pastel com açúcar. E no sorvete eu coloco uma calvinha de caramelo, né? Pra ficar legal. Ixi. Pera aí. Seus filhos adoram, né? Ah, meu. É muito ideal. Na verdade, o criança, você coloca açúcar, eles tomam qualquer coisa. É uma coisa de louco. Se bem que eu não coloco açúcar em nada. Mas sorvete eles tomam, chocolate eles comem. Mas não todo dia, né? Mas não todo dia. Mas eles amam, imagina. Até esses dias a gente saiu pra tomar um sorvete, a gente pediu uma taça simples pra cada um. Vem um monte. Um monte. Eu falei, nós devia ter pedido um só, né? A Luna comeu metade, aquela coisinha delicada, como ela sempre faz. O Theo acabou a dele. Atacou a da irmã. É? Ai, que amor. Uma graça, criança. Ele veio assim, sabe? No banco, assim, como quem não quer nada. Subiu, tentou e foi. Sem dó. Olha, agora a suquinha com canela. Nossa Senhora. Olha que delícia. Tátia, escuta, filha. Estão me chamando lá na redação? Não, não, não. Vou gravar um off. Não, mas é cedo. É, né? Não tem off. Não é isso, não. Não é isso, não. Olha a musiquinha. Fica tranquila, porque aqui... Ai, 52 segundos. Hã? Não, 2,50. Não, e mais 2 minutos. É que eu vi só... Saginha. Faz terrorismo. Mas ela não vai fazer mais um. Olha, ainda fez Goldberg. Olha, que lindo. Profissionalizando o negócio pra participar aqui, né? Ele só... Ele só... Ele só... Ele só... Ele só... Ele só... Olha, pelo menos bonito tá ficando. Agora gostoso, eu não sei. Nossa, ainda fez Goldberg. Fez o quê? Goldberg, essas coisas quando faz... Gourmet? É. É, é Goldberg. Peraí, você esqueceu de alguma coisa? Aproveita que tem tempo. Acho que não. Essa panela já desligou? Já, já. Tá tudo desligado. Pronto, pode parar o tempo. Vamos provar. Ai, que tensão. Vamos, gente. Ô, tia, tem um problema. Quer dizer, pra gente é a solução. Pois é. A Pamela come muito pouco doce, então a gente se acaba depois. Ah, tá. Ela divide comigo aqui, né? Vamos provar. Eu tenho que ficar trabalhando enquanto eles provam, eu não consigo ficar olhando. Menina! Tá gourmet. Tá gourmet. Tá gourmet? Nossa. Bonito demais ficou. Ficou bonitinho, né? É isso, Morgan. Fiquei com bem mais orgulho desse do que da panqueca, que eu achei com gosto, mas ficou tão bonita. Não, a panqueca ficou ótima. Olha, eu posso dividir aqui? Por favor, câmera, fica à vontade. Olha aqui, é que você manda, né? Deixa eu voltar isso aqui pro congelador, você não vai ver como ficou esse recheio. Olha a bolinha perfeita de sorvete. Eu não consigo, eu fico tensa. Eu vou comer a banana aqui. Eu só não vi ela fazer do sorvete, mas o resto eu vi. Mas o sorvete não sabe fazer, só uma receita. Ah, é. Vai ficar difícil, né? Pode fazer as duas. Não bate o acompanhamento, né, gente? Me põe em maus lençóis, gente. Rediane? Ah, é. Você comeu com sorvete junto? Eu prefiro com massa de pastel de feira, porque eu acho que fica mais macio, né? A massa de pastel de feira é mais... Você pensa com banana? Sem conservante. Essa é prata? Mas fica bom porque ela é azedinha, né? Fica bom, mas é muito doce. É, eu gosto por causa disso, porque já vai açúcar nela depois. Se pegar uma banana muito doce, ela vai ficar doce demais. Nossa, não dá vontade. Deixa eu parar de comer. Olha quem tá querendo um pedacinho, ó. Da outra vez ela não comeu panqueca, ela foi lá comigo na cozinha comer. A Ana, ela fica morrendo de vontade, ele que está salivando. Até eu que estou salivando. Eu comi um pedaço da banana ali que sobrou. O quê? Ficou um pedaço de... Banana! Para, tia! O que tem aí? Tem banana! Tinha prástico aí? É picadeira, tá te zoando, né? Ai, tia! O pedaço sabe do quê? Você faz isso, depois todo mundo acredita. O pedaço de amor! Aí você colocou um pedacinho de amor aqui dentro, eu achei ele aqui. E deu até uma gelada. Veio bem no meu o pedacinho de amor, Carla. Ela faz em todos. É verdade. Da turba toda, né? Verdade. Ó, no fim do ano tem que botar a tia pra cozinhar aqui, viu? Ela cozinha, menina. Eu quero ver. Eu venho. Ela cozinha. Acabou? Acabou? Provado está. Não, é verdade. Eu não acabei. Eu também não. Acabei não. Eu também não. Eu preciso provar mais um... Porque no meio pode ter ficado um... É. Ah, sim, verdade. Prova, tia. Prova. É. Pra ter certeza. Eu comi, eu comi já. Eu comi, eu comi a barabela. Eu comi. Deixa eu me faça esse papelão aqui. Não tem que ficar bom assim. Não está comendo. Mentira, eu comi sim. Só que isso, eu sabia pra você. Eu comi sim. Filha, quando... Vixe, a Fâmela já parou, vixe. Quando o prato acaba, porque está bom. Quando ela trouxe... Uma malmitinha hoje. É, eu acabei de almoçar. Então tá. Sabe o que era? Sobremesa. Brócolis. Ai, Cátia. Batata doce. É. E tinha outro negócio. Ovo roxo. Foi quase. Eu falei pra Ana, pô, mas esse negócio vai explodir, mas não derrubar. Não, por enquanto tá tranquilo. Né, tia? Que assim seja. Jesus. Que assim seja. Olha, provado o estado, quero falar aí do que eu achei. Olha, só deixei um pedacinho. Nem podemos. Pra Ana Paola. Minha. Ai, é. Pensa nas amigas, né? Deixei pra você também. Esse aqui você não comeu, né? Esse é do teu. Ah, ah. É. É mesmo? É do teu, da sua parte. Pega a minha sorrentinha. Omelete. Omelete? É um omelete ou um omelete? Você que decide, o omelete é seu? Ah, tá bom. Então, é... Você viu como ela veio toda profissional, né? Eu vi, eu toda produzida. Não tá coisa linda essa coisinha na cabeça? Tá foca. Lencinha. Vocês estão levantando minha moral, eu agradeço, viu? Cadê? A tia foi ao banheiro que ela... Não, tá ali, ó. Tá ali. É, ainda acabou. Você tava indo tão bem antes de ela te atormentar. É. Ó lá, no que você falou, pronto, já. Falou, ela voltou. Linda, você tá boa, minha linda. Não, não. Ai, que graça. Você tá boa. A minha é uma graça. Já? Ah, tá. Então, o relógio na tela, vamos começar a contar o tempo, pra dona Anitta, que vai fazer omelete. Ó, você viu, né? Entendeu? Já vai ralar a cenoura? Não, não faz mal que você dá a cenoura. A cenoura já mora no queijo, gerulis. Sem problema. Gente, a receita depois tem no nosso canal. Aqui também vai ter no canal do Mulheres, mas também no site que você pega. Mas, gente, não é assim que acabar o programa um minuto depois, tá? Você não tem pouco de paciência. Espera um pouquinho, né? Só tem muito coisa pouca, é. Paciência é uma coisa que tá faltando, né? Hoje em dia, né, tia? Mas, irmã, aproveita agora, tira o retrato da sua tela e da sua TV. Pra quê? Pra mostrar que só tem mulher bonita aqui no programa. Ó, eu não posso ficar brincando. A humildade é uma coisa bonita, né, tia? Ô, Kátia, você viu a Anitta fazendo essa vozinha de vovózinha, assim? De vovózinha, eu vi. Você sabe que o dia que, de repente, a tia tiver algum contratempo, né? Precisa ficar em casa um pouco mais, você pode chamar a Anitta, né? A Anitta, vem pra ela. Ah, eu acho que deixa as suas roupas aí, né? Eu deixo, hein? Vai ficar meio larga, viu? Vai, vai, vai. Vai ficar bonitinha. Vai ficar um pouco larga. Vai ficar um pouco larga. Eu já perdi mesmo, hein? Ah, bárbara. Bora comigo. Eu quero mandar um beijo pra Jalce, que deve estar estérica lá. É a secretária do nosso departamento do esporte. Mas ela deve estar estérica. Por quê? Ela torce, feito o ser humano, tá vendo um jogo de futebol. É a Jalce vendo o VaptVult. Ah, ela fica torcendo? Torce. Podíamos ter trazido ela pra cá, né? Torce, é uma loucura. Ela podia vir torcer aqui pessoalmente. Eu acho. Lembrando que a gente já tá com dois representantes do esporte aqui. É verdade. Então eu também tô sabendo dessa situação. O Celso tá indo muito bem. O Celso Cardoso tá um bom. Um beijo, Jalce. Passa aqui pra ver nós. Você pode subir aqui, né? Um beijo, Jalce. Eu falei errado o nome dela? É Jalce. Não, não é esse. Porque no meu grama aqui a pessoa falava um beijo. Ela no meu teatro, eu falo. Não faz o teatro, mas tem um programa que eu falo. É que fala um beijo, Jalce. É assim? Ah, fala Jalce? Não, outro nome. Ah, outro nome. De Jalce é o único que eu vi da vida, assim, pra ser sincera. Deu? Pra ser... Ai, cara. Olha, hoje ela falou uma, que a Pepper, que era uma cachorrinha que tava aqui, ela tava olhando pra gente. Quando ela falou, ela tava escolhendo uma cachorrinha. Tresófeles, braguinha. Até a Pepper. Foi pior que a minha hoje. Nossa, foi assim. A sua foi, nossa. Você tá fritando os legumes? Tá indo aqui, viu? Refogando tudo? Isso, tô refogando, né? Quem te ensinou a fazer essa omelete, Mirna? A Jalce. A de Jalce? O Renato, né? Ou seja, eu passava o marido. Ah, o marido. Antes dele ir morar comigo, eu passava só. E o Renato, quando você fez aquela receita, o que ele achou? Ele achou que foi bem? O que ele achou da receita, ele achou que... Quando eu botei o show, ele ficou desesperado, ele disse, porque ele sabia que ia ficar salgado. Ele tá assistindo também? Tá assistindo. Um beijo, Renato! Não, eu vou de a 15 de outubro. Já tá marcado. Obrigada, Carol. É muito divertido. Aí eu não vejo a hora. É de a 15 também? Eu vou. Eu e todo mundo lá no figurino, né? Da maquiagem. E aí, ó, quando a tia falar um beijo, faz tchau também, tá bom? Tá, eu dou um beijo, dou tchau. Você sabe, quem falando ainda manda beijo, eu quero mandar um beijo, Matheus, que olha, falando das tradições, que vem aqui acompanhar, o Matheus tá representando o Revista da Cidade, que ele veio da outra vez também, torcer, e ele disse que fica nervoso. E agora, Matheus? Hoje ele tá tranquilo, um pouquinho mais tranquilo. Você fica nervoso, Matheus? Tá um pouco mais favorável. Você é tímido, que você não quis aparecer? Tem problema de pensão? Não. Você tem óbvio que não gosta de aparecer com a mesma pensão? Não é louco, né? Fala, tô aqui. Ó, achei. Procura aqui. Você viu que foi preso no estádio de futebol, aí o pessoal botou a câmera nele, viu? Falei, ah, que lá tá devendo. Ah, daquele é a câmera do intervalo? É, é, é. Ah, é? Mas, gente, não sei onde tá o óleo, hein? Esse era pra encontrar o óleo. Esse era lascado, né? No meio de 40 mil pessoas encontraram ele, que a gente via a pensão? Localizaram ele, é. Pra localizar, pra ganhar um prêmio, não ganha, né? É, olha, e quando a pessoa... Pra se trepar no carro zero, não ganha. É como diz, é como diz o meu, 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 o meu rapaz lá do... Meu rapaz. O rapaz, o primeiro rapaz mesmo. O zelador do meu prêmio, ele fala aí quando, quando a pessoa tá com azar, o rubu de baixo faz caca no de cima, né? Eu já tenho que ver. Inverte. De tão azarado que tá. É, aí acontece o que a pessoa me falou. Eu não queria atrapalhar. Nós estamos deixando a vontade. É. Pra você não ficar ação limitada, né? Você sabe, você percebeu aquele dia com o Mauro, né? Ó, cheiroso tá. Conversar e cozinhar é uma coisa muito difícil. Não, mas é difícil mesmo, viu? Você vai cortar a mussarela agora? Tem que usar dois estímulos, né? Eu só tenho um, né? Ah, é? Agora, você refoca tudo e depois você põe o ovo por cima? Isso, exatamente. E você não bate os ovos pra fazer a obeleta? Aqui, já vou bater, titia. E por que você põe sopa de cebola? Sopa de cebola? É, você tá aqui, né? É, isso então foi a Vera. Ó, aliás... Um beijo, Vera! Esse quadro tem sido muito assistido. Aí eu, como eu não cozinho, né? Eu fui comprar frango assado no fim de semana. Só que a gente colaborador, né? E aí a Vera me deu essa dica. Coloca aí um negocinho de cebola lá, caldo de cebola. Sopo, essa é saborosa. Pra dar um salzinho, nem o nome eu não sei. Mas eu, Vera, a produção comprou. É, pra dar um salzinho, dar um saborzinho. Temperar, né? Pra temperar. Temperar, isso. Obrigada, gente. Você me ajuda muito. Você nem sabe o qual. O queijinho é no ovo. Depois o ovo misturou tudo. Eu esqueci de mexer. Ai, meu Deus, meu marido vai se separar de mim. Esqueci de mexer o ovo. Eu esqueci de bater o ovo, entendeu? Eu tive, Anitta, vai dar certo. Aí, o que eu fiz? Ela bateu ali. No desespero, eu comecei a mexer dentro da panela mesmo, entendeu? Pode grudar. E mandei ver a batatinha palha, que na verdade eu ia usar só pra decorar a batata palha. Agora eu tô usando pra ela enxugar a besteira que eu fiz do ovo aqui, entendeu? Mas tem uma pessoa que chegou que pode te ajudar. O Guilherme Camada. A Jalci. Jalci. Vem cá, Jalci. Olha a Jalci lá. Jalci, me ajuda. A Jalci. Vem pra cá, Jalci. Vem cá, Jalci. Vem cá, Jalci. Pelo amor de Deus. Já que minha mãe tá no Rio, a Jalci. A Jalci ajuda. Jalci, você viu o que ela fez? Ai, que graça, ela. Vi, ela fez com você. É? Fez coisa errada? A sua torcida pode dar certo. Às vezes a gente faz uma coisa errada que depois não tem condona. Nossa, a gente tá diferente. Não é? Você fica na torcida mesmo por ela? Fica na torcida. Só por ela? Não. É a turma do esporte. A turma do esporte. Só pela do esporte na gente não. É todo mundo bem representado aqui do esporte, né? Tchau, Jalci. Tchau, Jalci. Ainda tem o Celso e o Guilherme. O Guilherme. O Guilherme. O Guilherme tá aqui também. O Guile. Você já sabe o que vai fazer, Guilherme? Ainda não? Ai, o Guilherme levou. Você foi bem nas outras fases, hein? Agora é com o Celso Cardoso, né? É com o Celso Cardoso. E aí, pra quem você vai torcer, Jalci? Ai, ficou difícil. Ficou difícil. Mas eu vou torcer pro Celso. Ah, é? É pro Celso. Olha, ela ainda fala. É o Mano. O Celso? É, o Celso. Ele é o amor, né? É o Celso. Eu no seu lugar... Jalci disse que vai torcer pro Celso. Eu no seu lugar arrasaria pra todo mundo. Vai ver? Eu vou torcer pro Celso. Fala assim, obrigado, Jalci. E aqui você tá torcendo por quem? Não. Ah, eu vou torcer pro Anitta. Tchau, Jalci. Obrigada, Jalci. Ai, o Cátia. Quer mandar um beijo pra alguém? Chegou. Quer mandar beijo, Jalci? Quer pra cuidar. Você trabalha há bastante tempo aqui na Gazeta? Trabalha. 24 anos. Puxa, nossa, que tempo. Olha. É louco. Olha. 24 anos. Chegou com 3 anos. É isso que eu falava. Era a menor aprendiz. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. Chegou a menor aprendiz. Foi ficando. Era office boia. É. Office boia. Aê, que graça. Ah, é? Já é secretária? Já tá servindo? Olha, olha. Olha aí. Existiu, né? Ficou com cara de fritada. Desistiu? Não é desistir, é tipo, eu mudei, né? Mudei o negócio aqui. Mudei. Ah, é, é. Era outra coisa, mas enfim. Como é que eles falam, cara? Desconstruir uma receita, né? Mais, não. Eu sou... Eu fiz uma instalação aqui, uma obra de arte. Obrigada, viu, Jalci? Obrigada. Jal, Jal. Jal, Jal. Jal, Jal. Jal, Jal. Desculpa, Jalci. Eu tentei. Eu juro que eu tentei. Vamos lá, vamos lá. Olha como cara de fritada. Câmela. Uma coisa no espanhol. Primeira! Segunda! Segunda! Não, eu falei primeiro. Nossa! Ela falou. Eu falei tão rápida que eu falei até segundo. Você tem uma ideia de como eu me confundi. Ela falou rápido. Hoje você é a terceira. Terceira! Terceira! Ai, que muito carinho. Também te olhou pra mim, né? Ai, eu sou da gente. Você tá muito, mas não é? Ai, mas o Jal. Você tá saboroso aqui, pô. Tem vinho aí. Ai, que gostoso. Esse horário não pode. Tem uma tacinha de vinho pra gente encerrar aqui os nossos trabalhos. Nós encerramos os trabalhos? Não, ainda vamos até às seis da tarde. Não, mas pra gente vingar. Nossa, tá bonito, viu? Tá, tá. Tá assim. Já achei. Falando que tem coisa que dá errado, no fim dá certo. Olha aí. Deve tá gostoso também. Nossa, vai queimar a boca. É, cuidado. Tá quente. Eu não vi essa coisa só pra cebola? Um pouquinho só, porque é muito salgado, né? Ai, a Cátia tá rindo, gente. Isso é muito ótimo. Olha lá. Ela tá rastrando o rito. Poxa, tia. Ai, olha, Aninha. Agora eu tô trabalhando aqui direto no Caraouse, sabe? Aqui no Mulheres. Coisa séria, né, tia? É. Coisa séria. Eu preciso, sabe? Olha o queijinho. Eu gosto muito de vocês duas. Eu quero que vocês saibam disso, mas... Eu sou jurada agora. Começa a falar assim. É, eu sou jurada. Começa a ficar preocupada. Tá bom. Quando eu entrei aqui, eu era jurada de morte, que os pessoal vinha me matar. Agora que eles pegam a afinidade, né, Carla? Agora eu sou jurada do máximo. E como a gente tem que ser persistente. É, tá ligado. Subiu na vida ainda. Eu não te falava. Seja persistente. Aí a Carla me ajudou, deu um upgrade aqui na minha carreira. Vamos ver. Não, eu não te ajudei. Não, me ajudou com os conselhos. As pessoas puderam ver o quão legal você é. Verdade. Você é inteligente, você é divertida, você é legal, você copa as brincadeiras. Então, todo mundo gosta de você. Obrigada. A gente racha aqui toda a tarde. É, agora não sai. Tem que estar ganhando um monte de... Agora não sai mais disfarçada, né? Isso aí é disfarçada? De que você sai disfarçada, hein? O que é que é aquele cabeção, sabe? Qual? O pessoal vende picolé na praia. Do Pikachu? De quem? Pikachu? De todos eles. É mesmo? É. Já acabou de provar? É. Já. Eu sou o primeiro. Eu vai. Eu vou dizer o seguinte. Gente, eu sou a terceira mesmo. Eu sou a terceira. Isso aí é errado. Eu fui possível. Você foi eleita. Eu sou eleita. Primeiro. Começar pelo da Reginex. A banana maçã ou a banana prata. A banana maçã nem que fica legal. Mas a banana maçã ou a banana prata fica mais gostoso ainda. Porque não fica aquele doce da banana. E como ela usou a banana prata, fica um azedinho. Então, junto com o açúcar que ela colocou com o recheio, o limão que também dá um... Não foi muito, mas dá uma... Sabe aquela... Gente, que negócio diferente igual ao do fast food. Ficou divino o recheio. A massa ficou fritinha no jeito legal, porque ela ficou bem crocantinha. E depois aquele açuquinha por cima. E aquele sorvete, massa. Ficou... Ficou... Lacrou, né? Lacrou, jovem fala isso. Lacrou. Ai, o lacra é bom demais. Lacrou. Agora, o Danilo... Lacrou também é o contrário. Olha, ele ficou sem sal. O que eu te perguntei se você colocou a sopa de cebola? Ele ficou sem sal. E no meinho, ele tá... Como você deu uma mexida, ele ficou meio cru em alguns lugares e outros não. Se tivesse saído direitinho, certinho, tinha que estar no espetáculo, porque a cenoura ficou crocante, a abobrinha ficou crocante, a batatinha salvou um pouco nesse caso, porque um pouco do sabor do salzinho tá na batatinha. Mas mesmo assim ainda ficou meio cru e meio sem sal. Sim. É, eu esqueci o básico, né? É, eu esqueci tipo de bater o... Eu esqueci de fazer o omelete. É, tipo isso, tia. Mais ou menos isso, né? Eu tô tentando ajudar a minha... É tipo assim, eu entrei no ar sem microfone, né? É, tipo assim. É tipo isso. O meu voto é pra reger. Bom, já eu vou falar. O da Eliane, né? Tava assim, uma apresentação bem gomert. Você vê que ela trabalhou bem as cores, né? As cores? Como é que... Não tem que falar assim? Não, fala normal. Então eu vou falar normal. Ela trabalhou os elementos muito bem. Você vê que a pasteurização do pastel foi muito bem pasteurizada. pasteurizada, né? A canela deu um toque suave, um apricó, assim. Nunca vi se imaginado nesse canal. É verdade. O sorvete, a maneira que ele foi degladiado na parte... Fala normal. Ela tava bom pra burro, viu? Tava gostoso, né? Muito bom. Que bom. Ô, Daninha, olha, a azeitona conversou bem com a batata palha. Eu vi que elas agarraram a amizade. Ficaram pipipi, papapá, pipipipi, papapá. Então, conversaram muito bem. Os ovos... Os ovos entraram. Então... Os três brigaram, né? É, os ovos já deram assim aquela... Opa! Eu não sei. Só que era omelete. Mas, é verdade, era pra ser uma omeleta, né? É verdade, assim, o rótulo do seu prato, omelete. Na verdade, acabou sendo, assim, um... Um achado de coisas, na verdade. Assim, um ovo que achou a azeitona, deu... Ai, encontrou a abobrinha e falou, vamos lá naquele prato, vamos todos juntos. Se encontrar, fizeram... Unidos venceremos. Fizeram uma esquenta na frigideira, na verdade. E depois se posicionaram bem posicionados no prato, uma turminha pra lá, outra pra cá. Mas, mesmo assim, o meu voto é da Aninha, porque eu gostei do sabor. A tia é tão fofa, é por isso que ela é tia. É, que ela apoia a gente, o Rogel, pra você. Só por causa da semana passada. É muito bom. Agora você vai comer tudo. Isso! Deixa eu só comentar uma coisa, Kátia. É que, assim, assistir de casa, a gente já ri demais com vocês, é uma coisa absurda. Mas, aqui, consegue ser mais engraçado. É porque você vê a cara. Porque as duas se olham, e uma faz uma cara pra outra, a gente faz esses borrachadinhos. É porque a gente se conversa por olhar, é muito engraçado. É porque eu tô chorando, gente. É porque ela não vê o que acontece antes de começar o programa. Eu vou começar a vir pra cá, ela mata a gente. A câmera aí. É tu? Eu tenho que votar? Sim, lógico. É o voto de Bideri. É o chefe. É, o voto do chefe. Especialista. Eu provei o da Aninha. O da Aninha. É a Dita. Aninha, ela se chama. Aninha. Aninha. Aline. Ela é a Aninha. Aline. Ai, que engraçado. E, realmente, estava, assim, tem tudo que eu gosto, até tudo que eu posso comer, tirando a batata palha. Sim. E eu gosto bastante desse tipo de omelete, tudo. Mas, infelizmente, nem pelo sal, eu acho, mas a parte do ovo realmente fru, assim, né? Que aí dá aquele gostinho de ovo. E, mas estava muito bom também. Eu acho que da próxima vez você vai arrasar. É, na próxima vez. Isso. Vai ter todo ano. Mas vai ter todo ano. Mas já botou? Não, ainda não. Ainda não. O meu votinho é da Regi, que estava muito bom mesmo, assim, tudo no ponto, tudo certinho. Ai, que delícia. E fora que eu gosto mais de doce. Apesar de não poder comer mais. Vai ter todo. Então. Você tentou? Mas vai ter metadinha. Vai ter metadinha. Não faltou o básico. Obrigada. Então declaramos a sessão fechada. Eu juro. Não, ontem à noite eu fiz. Ele chegou tarde, eu cozinhei e foi isso aí pra ele. O que o Renato vai falar em casa? É, vai me demitir, né? Catão vermelho pra você hoje? Catão vermelho. Não. De novo, você dorme na sala. Um em cima do outro. Já sei. Espera ele com um jantarzinho bem feitinho. Com o melete. Melhor não. É que foi ele que eu posso brincar. Por me enxergar na Instagram que eu fui uma doce. Não, gente. É brincadeira. É brincadeira, gente. Eu já sei. Viu, tia? Faz um petit gâteau. Não. Não. Tia, você sabe, você também é das minhas. Eu comi. Escuta, tia. Você vai comer tudo. Tia, você sabe que nós jovens, né? A gente faz uma coisa de sushi no corpo, né? Só assim. Vou ter que botar sushi no corpo. Não, não. Vai que ele já... Não, acho que não. Se ele demora, aquele peixe vai cozinhar, esquenta, vai passar de pouco. Tia, 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 gostou de salmão frito. Gostou. Mas aí não é sushi, não. Papo de toito. Ai, oi, oi. No corpo não vai dar certo. Ai, estou revendo o meu voto. É pé de uma pizza. Pede uma pizza. Obrigada. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente tem liberdade uma com a outra. Verdade. Então, aqui é uma grande família nessa emissora. Então, uma, quando brinca com a outra, sabe até onde cada uma pode brincar. Quando a tia brinca comigo, ela sabe até onde pode ir. Quando a Regiane brinca com a gente, ela sabe até onde pode ir. A Anitta, a gente com ela, a Zapana. O que a gente tem na intimidade demais, né? Não, ela é. Então, entenda uma coisa. Quando você brinca com a sua família, aqui a gente está em família. Então, por isso que muitas vezes a gente brinca, a gente ri, tira a sarro uma da outra. Mas todas sabem até onde. Se vai com a brincadeira, porque uns respeitam os outros todos aqui. Sim, senhora. Muito obrigada, cara. Um beijo. Obrigada. Próxima fase, com quem será que você vai? Eu faço a menor ideia. Nem quando é, nem com quem é. Já tem uma dica aí? Não. Ah, com a Bárbara? É. E quando? Daqui uma semana? Deixa eu ver. Não nessa, na outra. O que você vai fazer? Minora ideia. Minora ideia. Não sei, eu vou ter que dar uma boa pesquisada. Porque o que eu falei... Não, tem um negócio que você fez no revista, uma vez, uma das suas receitas. Qual? A mousse de chocolate? Essa é boa, mas tem que ficar seis horas na geladeira. Ah, não. Eu juro que essa eu queria fazer, porque ela é muito fácil, ela é muito rápida. Ela fica pronta assim, ó. Gente, sumiu que não chegou, né? Ela é vati-vult mesmo. Na maquiagem, quando você fez. E depois de seis horas na geladeira? É, seis horas. Nem quando acabar o programa a gente consegue comer essa mousse. Não. Não, eu vou pôr no freezer. Não. Não, não. Não, não. Tá bom? Tá cru, né? Tá cru, né? Tá cru. Que isso é bom. Hoje é a boca toda. Ó, falo de boca cheia também, viu? Não falo que aqui a gente... Vamos lá, vamos te mandar um beijo? Vamos, vamos. Um beijo, Jalci. Um beijo, um beijo, um beijo.